E como é que ficam as festas de fim de ano por causa da Covid? Uma tabela mostra o risco de contágio em cada situação. Nas cartinhas para o Papai Noel em 2020, vai ter muita gente pedindo o fim da pandemia. Depois de um ano tão difícil reunir a família ao presente que todo mundo mais deseja. Embora vacinas estejam cada vez mais perto, campanhas de imunização em massa só devem começar mesmo em 2021. Pesquisadores da Universidade de Oxford, aqui da Inglaterra, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, criaram uma espécie de guia para confraternizações seguras. As tabelas analisam o risco de contágio para diferentes eventos. Uma reunião com poucas pessoas em ambiente aberto, por exemplo, é considerada de baixo risco se todos estiverem usando máscara. Sem a proteção, o risco é moderado. Em espaços fechados ou pouco ventilados, alto. A chance de contrair o coronavírus também aumenta de acordo com a quantidade de pessoas. Sem máscara, nem mesmo encontros ao ar livre são considerados seguros se a taxa de ocupação for alta. Outro fator que aumenta muito o risco de contágio é cantar ou gritar. É, o melhor mesmo é guardar o grito de Feliz Ano Novo para 2021. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto